Olá, meu nome é Jamerson Ferreira, sou consultor em saúde e o vídeo de hoje é sobre os diferentes tempos no Previne Brasil. Quando a gente fala em diferentes tempos, a gente tem que pensar em análise quadrimestral, mas lembrar que vários indicadores, eles possuem o mesmo público e de acordo com algumas características, ele não vai ser analisado dentro do quadrimestre vigente. Por exemplo, o indicador 1 que analisa gestantes, se a gestante for de início de pré-natal, ela não vai ser analisada no quadrimestre vigente, ela vai ser analisada no quadrimestre seguinte, porque ele analisa as gestantes que estão com data prevista para o parto dentro do quadrimestre atual, isso é um exemplo. O segundo exemplo, o Previne Brasil trabalha com os dados analisados a partir do portal CIS-AB. O portal CIS-AB é um portal ministerial que recebe os dados enviados pelo sistema ESSUS ao Ministério da Saúde. Para todos os municípios? Sim, para todos os municípios. E o que acontece quando o município não usa o sistema ESSUS? Simples. O município pode utilizar qualquer outro sistema, qualquer outro prontuário eletrônico, basta que ele exporte os dados, sejam importados no sistema ESSUS, processados e enviados ao Ministério da Saúde. Então, segue o mesmo caminho. Uma grande diferença sobre análise de tempos. Os municípios que utilizam prontuários eletrônicos de terceiros, ou seja, particulares, eles vão ter dados para construção de indicadores de igual tempo. No entanto, o CIS-AB só atualiza os seus relatórios internos para indicadores a cada quatro meses. Ele só atualiza a produção a cada mês, no entanto, ele utiliza um intervalo para fechamento de competência e depois processamento e liberação das tabelas. Então, gera aí um gapzinho de um mês e aproximadamente duas a três semanas para analisar o que foi feito no mês anterior. Então, vejam que eu tenho o tempo de fechamento de competência no CIS-AB, eu tenho o tempo de atualização e liberação de relatórios no CIS-AB e com diferentes variações. Então, eu tenho um tempo específico para liberação e atualização de dados de cadastro, eu tenho um tempo específico para liberação de dados de produção que nem sempre é sincronizado, os dados de indicadores só atualizam a cada quatro meses. Então, vejam que eu tenho descompassos. Então, quando o município fala, eu não estou conseguindo alinhar as minhas tabelas a partir dos dados do Ministério da Saúde. Sim, é verdade. E se a gente for ampliar a nossa análise, eu vou ter um tempo ainda maior de gap, de atraso para analisar os dados da nota técnica, que pega os dados do CENES, do FNS e ainda fecha com os dados do CIS-AB para liberar dados financeiros, de equipes e de serviços homologados, comparar ainda com o dado do ISF e o valor de pagamento. Então, é normal os gestores sentirem grande diferença para juntar todos esses dados e conseguir ter um feedback em tempo real para o seu município. Quando alguém vai lá no CIS-AB e extrai com acesso restrito as planilhas de busca ativa pelo Ministério da Saúde, é muito comum não encontrar as pessoas que o Ministério está dizendo para fazer busca ativa. Você pode estar num tempo muito mais à frente, ou pior, estar num tempo muito mais atrás. Esse é o pior. É quando você olha para o Ministério, pesquisa no seu sistema e verifica que essas pessoas ainda nem foram atendidas. Essa é a pior situação, essa é a situação mais crítica. Então, vejam, depender somente dos dados do CIS-AB, do ex-gestor, para fazer o seu planejamento, você vai estar trabalhando com gaps de até dois meses, até três meses, que aconteceu no último quadrimestre de 2021. Gaps de até três meses. O Ministério atrasou a liberação de muitos relatórios de três meses, sendo que você tem a cada quatro meses para analisar o que você está fazendo, reprogramar em busca de melhores resultados. Então, vejam, quando você depende somente desses prazos, existe um grande risco. E os próprios profissionais de saúde reclamam muito quando precisam atualizar o seu planejamento, tendo somente na mão as planilhas de busca ativa de cada um dos indicadores por equipe lá do CIS-AB. Tá bom? Então, por isso que nós temos diferentes tempos. E hoje, o planejamento tem que ser flexível, atualizado, e na vida do profissional de saúde, a busca é diária, mas ela tem que obedecer um planejamento mínimo quadrimestral, e o ideal é estar alinhado também ao planejamento anual de saúde. Vejam o quanto é desafiador a ação do gestor do profissional de saúde diante dos instrumentos disponíveis somente do Ministério da Saúde. É por isso que jamais podemos criticar outros prontuários eletrônicos, outras plataformas que trabalham com tempos menores, tempos sincronizados. Não há nenhum problema utilizar outras ferramentas de dados, outros prontuários eletrônicos que te garantam dados qualificados, atualizados. Então, a gente tem que pensar, sem preconceito, de uma forma qualificada, visando uma melhoria e um fortalecimento na gestão de dados do seu município. A gente tem que reconhecer as falhas e limitações existentes hoje nas ferramentas disponíveis do Ministério da Saúde, quantas pendências isso pode promover, quantas dificuldades isso pode promover na vida do gestor de saúde. Até logo. Quer saber mais? Fale conosco, entre em contato, conheça os nossos serviços e cursos. Não está inscrito ainda? Se inscreva no canal, comente, dê um cliquezinho, ative suas notificações. Até o próximo vídeo.